E é factoid também essa história de cobrar, não cobrar mensalidade de UAB? Poxa, essa sua pergunta é assim, uma pergunta que eu não vou limitar, eu estava até ansiosa por ela. Por quê? Eu estava, inclusive, ouvindo hoje que tem uma chapa adversária nossa, que a candidata traz uma proposta nessa linha. E eu estava ouvindo que ela contava sobre as dificuldades no início da carreira para pagar a anuidade. E eu acho que é importante aqui dizer que a maior parte da advocacia tem muita dificuldade em começar. Eu tive, eu fiz faculdade em Belo Horizonte, longe da minha família. E quando a gente faz o exame da ordem, a gente ainda é estagiário, né? A gente tem a bolsa, eu tinha ali uma bolsa estágio. E quando eu fui me inscrever, Chico, eu estava naquele limbo. Porque eu não era mais estagiária, eu não tinha a bolsa estágio, mas eu também não tinha trabalho ainda. Então, eu também tive muita dificuldade para poder pagar a minha anuidade, como tive em outros momentos da minha vida profissional. Mas sabe qual é a diferença, Chico? É que na primeira oportunidade que eu tive, estando na UAB, eu atuei firmemente na redução da anuidade da jovem advocacia. Participei ativamente para criar na UAB da Bahia o desconto escalonado da jovem advocacia. Atuei nisso firmemente. Como diretora tesoureira, eu implementei a isenção da advogada no ano do parto e da adoção. Eu não esperei nove anos me tornar candidata à presidência da UAB da Bahia para poder trazer uma proposta como essa. E você pode me perguntar, mas Daniela, naquela época vocês trouxeram desconto escalonado da jovem advocacia e por que não a isenção? Podia a isenção? Chico, eu vou lhe dizer, existe uma norma clara do Conselho Federal que diz que as seccionais não podem dispor sobre a anuidade. A anuidade, ela é compartilhada. Não pode ter isenção nem redução da anuidade. Aí você pode me perguntar assim, Daniela, isso continua sendo assim? A gente vive um momento muito difícil no nosso país. A gente vive um desafio ainda de uma decorrência da pandemia e a advocacia, ela tem sofrido isso. E a UAB da Bahia encaminhou para o Conselho Federal um pleito, uma pergunta, um pleito sobre a redução da anuidade. Se seria possível reduzir a anuidade? E essa semana o Conselho Federal respondeu. Sabe o que o Conselho Federal respondeu, Chico? Exatamente que existe uma norma no Conselho Federal que veda a redução da anuidade. Então eu acho que é muito importante nessas eleições a advocacia refletir sobre o que efetivamente é proposta séria ou que é, na verdade, palavras ao vento. Porque eu fico pensando que é muito fácil, dentro de uma perspectiva eleitoreira, se fazer uma proposta como essa, que se sabe inexequível, considerando na hipótese remota, né, de uma vitória, dizer depois, ah, a gente não implementou porque o Conselho Federal não deixou. A gente já sabe que o Conselho Federal efetivamente não autoriza, inclusive essa decisão dessa semana, ela reitera decisões anteriores. Então a gente tem um compromisso, que é um compromisso de fazer o que é real e que é possível. E por isso a Chapa União pela Advocacia tem uma proposta, que é o programa SOS Advocacia, que envolve uma série de ações e medidas para auxiliar a advocacia nesse momento tão difícil que ela enfrenta. Uma das propostas é um auxílio emergencial. O auxílio emergencial para aquele advogado que passa um momento muito difícil decorrente da pandemia. E ao mesmo tempo ações para a retomada da profissão. Porque o que o advogado e o advogado querem é ter condições de viver dignamente da sua profissão.